Pacientes que procuraram o hospital Odilon Berens, a UPA Odilon Berens, reclamaram da demora no atendimento e da supernotação. Aí, quando o mineiro encara uma dificuldade, quando o cidadão da metropolitana encara uma dificuldade, ele sabe que a denúncia e o grito tem que vir para a alterose alerta, tem que vir para a TV alterose. Pois é, quando a nossa equipe chegou lá, o que ela encontrou? Ela encontrou pessoas, eleitores, pessoas de bem, do bem, deitadas no chão, pessoas mal acomodadas em cadeiras na recepção, quando na verdade já deveriam estar recebendo atendimento deitado numa maca decente. Aí, a minha querida Fernanda Pena, ela esteve no local, mostrou tudo e você vai acompanhar em detalhes. Mas peraí, antes de eu chamar a matéria, eu queria convidar vocês a compartilharem o nosso programa, principalmente por causa dessa reportagem. Você que está em Felisburgo, como eu falei, você que está em Montes Claros, minha querida Uberlândia, tem amigos nossos assistindo o programa Uberlândia pela rede social. Você que em Buenópolis, você de Matosinhos, em Montes Claros, você que está em Juiz de Fora, em Varginha, em Veredinha, enfim, no Brasil inteiro, compartilhe o nosso programa. Porque agora, só assim, nós vamos conseguir sensibilizar as autoridades, para que eles possam apreciar, em alto e bom som, o descaso que está a saúde na nossa querida Belo Horizonte e no nosso querido hospital UPA Odilon Beres. Para você, a matéria lamentável, mas a matéria como denúncia na sua tela. Vamos ver. Esse vídeo que vocês assistiram aí, é aqui, do pronto-socorro do hospital Odilon Beres, região noroeste da capital, que a gente vê ali, a recepção continua bastante cheia, a gente vai tentar falar com alguns pacientes. Estou esperando, deu de 10h20, com suspeita de que a cabrícula está fora do lugar. 10h20 da manhã, são quase 6h30 da noite. Quase 6h30, até agora nada, minha filha. O que é que eles te falaram? Que só estava com um otoperdista só, para atender esse monte de gente. De acordo com a direção aqui, do hospital, a equipe está completa, o atendimento está normal, mas que segunda-feira, normalmente, é um dia mais cheio. Aqui na UPA Odilon Beres, a situação é ainda pior. A gente já chegou aqui e se deparou com esse casal, que está com um menininho, desde cedo aqui. Temos já duas horas que a gente está aqui e não foi nada de atendido. Tem gente desde ontem apresentando sintomas de nada de ser atendido, gente. Insericórdia. Quem enviou aquele primeiro vídeo para a gente foi o Rafael, que estava lá no hospital e foi transferido aqui para a UPA. Exatamente. Eu cheguei lá por volta de uma e meia para ser atendido, com suspeita de febre amarela. Eles me encaminharam para cá. Chegando aqui, custei a ser atendido em torno de duas horas para passar somente pela triagem. Mal fizeram um diagnóstico, apenas tiraram minha pressão. Tem pessoas que estão aí desde as duas horas da madrugada esperando ser atendido e até agora nada. Tem crianças, tem idosas e está uma situação muito complicada, porque o pessoal está passando mal e é difícil demais para a gente que procura uma ajuda. Agora, já atenderam, já te liberaram? Não, não fui atendido ainda. Eu passei apenas pela triagem. Aguardando atendimento? Aguardando atendimento desde uma hora da tarde. Seu caso tem que olhar direitinho, né? Gente, eu voltei de viagem tem pouco tempo. Eu estava em Poços de Caldas, local onde teve surto de febre amarela. Minha esposa está aqui desde 10 horas da manhã. Eles fizeram só a triagem nela. Recepção lotada. Olha a situação. Isso é uma vergonha isso aqui. Fizeram essa UPA, dizem que era para melhorar, desafogar. Olha a situação que o pessoal está aqui. Tem gente que está aqui desde 8 horas da manhã, desde 8 horas da manhã. Isso é uma vergonha. A gente quer saber para onde que vai os impostos que a gente paga. Está aqui a senhora deitada. Por quê? Esperando desde que hora? Desde meio dia. Eles falaram que era de 5 a 7 horas para aguardar. Eu pedi para medicar, porque ela está com dor, não pôde medicar. E ela ficou sem lugar para sentar. É triste a situação. Depender do SUS e do jeito que está, entendeu? Eu queria que um governador, um vereador, se colocasse no lugar, viesse passar um dia aqui no hospital para ver se isso aqui tem condição de vida de alguém. Porque é pior do que um cachorro de tratamento em um hospital público hoje em dia. Minas Gerais, e toda vez que nós mostramos uma matéria, e quando ela envolve uma entidade, uma empresa, a gente pede, liga para lá e pede que eles expliquem o que está acontecendo ou o fato que nós estamos relatando. Pois é, o Hospital Metropolitano de Lomberens informou que trabalha, abro aspas, sem nenhuma restrição de atendimento, independentemente da classificação de risco do paciente. E que houve um aumento na demanda vindo de outras localidades, como contagem, só um minutinho, atenção prefeitura de contagem, atenção prefeitura de Ribeirão das Neves, atenção prefeitura de Vespasiano, atenção prefeitura de Santa Luzia, atenção prefeitura de Betim, o Hospital de Lomberens está dizendo que vocês aí, os organizadores e responsáveis por essas cidades, vou repetir, baixa para mim, atenção prefeitura de contagem, atenção prefeitura de Ribeirão das Neves, atenção prefeitura de Vespasiano, Santa Luzia e Betim, a UPA ou de Lomberens está dizendo que vocês estão ajudando a superlotar o atendimento na UPA ou de Lomberens. Então, prefeitos dessas cidades, por favor, se manifestem sobre essa indicação que é oficial do hospital. Ainda de acordo com a assessoria do hospital, às segundas-feiras, a demanda aumenta de 20% a 30%, chegando a atender 600 pacientes por dia. Eu não devia, mas vou ensinar como é que faz. Eu não devia, mas eu vou ensinar como é que faz. Se é sabido, se é notório, se é fato incontroverso, que às segundas-feiras a demanda aumenta, a procura aumenta, tem que mudar de cama. Só para poder ganhar tempo. Só para vocês poderem respirar. Se vocês sabem que às segundas-feiras o atendimento é maior, que tal aumentar a equipe de atendimento na segunda-feira? Hein? Se vocês sabem que segunda-feira a demanda é maior, por que é que vocês não oferecem mais serviços na segunda-feira? Será que eu vou ter que desenhar aqui ou não? Será que eu vou ter que pedir, pelo amor de Deus, para vocês poderem fazer o óbvio? Aqui em pouco não preciso. Não preciso. Se você sabe que segunda é um dia mais apertado, remaneja a escala dos profissionais para que segunda-feira todos estejam lá. Mais uma hora. A gente acha alguém que tem esse tino, né? Cheio de bacana tomando conta da cidade e o exemplo está aí. Vocês não percebem que isso depõe contra vocês? Como diria Dinho Ouro Preto, vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês quiseram ganhar. Ganharam. Escolheram os melhores. Agora tem como viver com isso aí. Um dos meus amigos aqui, um dos meus amigos aqui, mandou para mim o seguinte. Estalei, na época da Copa, ministro da Saúde esteve aqui em Belo Horizonte para visitar vários lugares, várias seguranças, hospitais, o Escambau de Madureira. Por que é que, pelo que sei, nenhum, nenhum, ninguém foi até hoje lá no Odilon Beres para poder trazer e explicar para a gente, assim, ó, estou aqui no Odilon Beres, na UPA, estou lutando. Ninguém fez isso até agora. Talvez é porque os senhores não têm ou envergadura para fazer ou coragem para enfrentar o povo. Porque o político, se tem uma coisa que ele tem que ter, é coragem. Se não tiver coragem, já era.